E dos problemas que ele te causou Não sei, alguém vem do ser Não vou não, não, pra esse problema sou a solução Não vou fazer mal pra o seu coração Eu não sou ela, eu não sou ela que te machucou Quem tá falando é seu futuro, não Eu não sou ela, eu não sou ela que te machucou Eu não sou ela que te enganou Quem tá falando é seu futuro, não Isso é tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Não preocupa não, pra esse problema sou a solução Não vou fazer mal pra o seu coração Eu não sou ela, eu não sou ela que te machucou Eu não sou ela, eu não sou ela que te enganou Quem tá falando é seu futuro, não Eu não sou ela, eu não sou ela que te machucou